Dia 8 do mês de junho e é o fim do lockdown, mas não é o fim, porque o fim nunca vai acabar. Aliás, perdão, o fim nunca será o fim. Terminou o lockdown instituído, das restrições que haviam colocadas, mas novas restrições foram instituídas para que o cidadão não fique sem restrições. Põe na tela. O lockdown em Araguaína termina mesmo nesta segunda-feira e não terá prorrogação. A prefeitura já prepara um novo decreto com medidas restritivas, mas rígidas. Com o novo decreto, vai permanecer proibido o consumo de bebida alcoólica em todos os locais públicos, estabelecimentos comerciais e de serviços no município de Araguaína, ficando ainda autorizada apenas a venda para o consumo em casa. Ainda será determinado o fechamento dos bares. Já os restaurantes, que funcionam também como bar, poderão abrir as portas, mas sem o consumo de bebidas no local, sem música ao vivo e ou mecânica. O horário do toque de recolher deverá ser ampliado para as 22 horas. E para coibir festas clandestinas em casas de eventos, uma das ocorrências mais frequentes durante a pandemia, os proprietários destes ambientes só poderão liberar eventos com autorização prévia da prefeitura. Com o novo decreto, vão continuar fechados os espaços públicos, como o Parque Simba, Complexo Beira Lago, Via Lago, academias ao ar livre e similares, para evitar a concentração, permanência ou reunião de pessoas. As igrejas vão reabrir para cultos e missas, com medidas restritivas. E as academias terão que cumprir novos protocolos, com fiscalização mais rígida. As escolas retornam como antes do lockdown, com aulas semipresenciais. Bom, para melhorar um pouquinho as informações, eu vou ler aqui as matérias. Está que entre as medidas estão o toque de recolher das 10h30 da noite, ou seja, das 22h30 até as 5h da manhã. Então, nesse horário, é proibido as pessoas circularem nas ruas. O consumo de bebida alcoólica em locais públicos e estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, também está proibido. Está aqui o fechamento também de bares, clubes recreativos e balneários. Está fechado tudo. Fica proibido a circulação de pessoas, como eu falei. Se o cidadão for flagrado, ele deverá justificar e comprovar o motivo por que ele está andando na rua 10h30 da noite. A norma não se aplica aos profissionais de saúde, limpeza, de segurança, radialistas, jornalistas. Estou livre, então. Graças a Deus. Estamos livres, viu? O cidadão não pode não mais... Jornalista, imprensa, de um modo geral, pode rodar. O pessoal do delivery, está tudo autorizado. É proibido o funcionamento de bares, clubes recreativos, balneários, bem como proibição de bailes, festas, shows, formaturas, colação de grau, eventos, confraternizações, aniversários, casamentos e similares. Ficam proibidas viagens na modalidade excursão para fora do Estado, com saída do município de Araguaína, para ferramentas de excursão turísticas. Você fala que os ônibus de turismo não podem sair. É vedada a concentração, permanência ou reunião de pessoas na Via Lago, no Parque Simba, no Complexo Beira Lago, praças, academias ao ar livre e similares, sob pena de dispensação imediata de eventuais aglomerações. Ficam proibidas as atividades físicas. A sua executividade careçam de contato físico. Tá proibido futebol, jitsu, judô, boxe, karatê, muay thai, basquete, vôlei e similares, com multa de mil reais pra quem descumprir. Olha, pode pesquisar F Notícias, eu vou parar de ler essa pouca vergonha aqui. Isso pra mim aqui é um absurdo. Restrições de direito não podem ser aceitas pelo cidadão de uma forma normal. Eu acho que a liberdade das pessoas, ela está acima, está muito acima da autoridade pública. A autoridade pública não pode interferir naquilo que a Constituição Federal me garante. Fica meu manifesto de repúdio, por mais que eu tenha que obedecer, mas nada nos tira o direito, como comunicadores, como responsáveis da imprensa, como cidadão, de questionar. Enquanto nós estivermos questionando, haverá sim uma chance de podermos enxergar coisas além daquilo que nos colocam na frente. É lamentável, lamento muito algumas colocações por parte do poder público, seja ele em qualquer esfera. É lamentável. Pronto. Pronto.